Muito boa noite, sejam bem-vindos aos Eleitos, o espaço de análise da atualidade política sempre às segundas-feiras aqui no Porto Canal e sempre com representantes da nação, deputados que passam por este estúdio de todos os quadrantes políticos. Antes disso, apresentar os nossos convidados, temos aqui do meu lado direito a deputada do Partido Socialista que já estamos a ver, Marina Gonçalves, é um gosto recebê-la aqui no Porto Canal mais uma vez. Marina Gonçalves que vai trocar algumas reflexões com Rui Afonso, deputado do Chega, que cumprimento e agradeço igualmente a vossa presença aqui. Rui Afonso, vira-me para si exatamente a mesma questão, vamos começar por aí pelo que o balancei que está a fazer até agora, evidentemente aquenta ainda, porque a situação ainda não está resolvida, mas da articulação que vamos vendo. Antes de mais, boa noite, boa noite a todos os telespectadores que nos estão a ver lá em casa e começo já por uma nota prévia também para demonstrar as minhas condolências e os meus sentidos pésamos a todos os familiares, as vítimas destes jascincênios e a minha solidariedade, também a todos os bombeiros e a todas as forças que estão a trabalhar no sentido de conseguir realmente mitigar esta tragédia, que no fundo é uma tragédia que nos tem, enfim, que atravessa, no fundo, tem atravessado ao longo de alguns anos realmente a nossa sociedade. Bom, eu queria já dizer o seguinte, eu vi que Marcelo, sou Presidente da República e sou Primeiro-Ministro para falar às 21 horas, mas nós vimos no teatro de operações. Nós tivemos alguns elementos, enfim, partidários e alguns deputados estiveram próximos do teatro de operações e o cenário é completamente avassalador. Eu posso lhe dizer que há bombeiros que não têm água para beber, não têm gases, não têm soro fisiológico para limpar os olhos. Portanto, é este cenário que neste momento se encontra no cenário de operações e é este cenário que nós temos que pensar se realmente os nossos bombeiros estão ou não a ser bem tratados. Primeiro, é um cenário de prevenção, penso que não está minimamente acautelado. Acho que as tragédias têm vindo ao longo dos anos a correr, enfim, em Portugal, enfim, não têm levado os possíveis governos a mudar o paradigma. O quanto é importante a prevenção dos incêndios, a constituição ou a criação de equipas de intervenção permanente florestais, por exemplo, os tais guardas florestais, seriam imprescindíveis. A questão da aquisição, por exemplo, de drones para a supervisão realmente do espaço aéreo, em termos da floresta, portanto, são meios importantíssimos. Nada disto, não houve qualquer investimento na prevenção de fogos florestais. E depois tem a ver com a questão dos próprios bombeiros, porque esta é a grande verdade, e eu digo-lhes isto, eu sei que se fazem muitas homenagens aos bombeiros, mas a grande verdade é que não se tem olhado para a dignificação da carreira de bombeiro, principalmente a questão dos bombeiros voluntários. E é nisto que nós temos que realmente nos debruçar e perceber que realmente há uma falta de meios operacionais. Neste momento é importantíssimo reforçar as chamadas Forças Especiais de Proteção Civil, por exemplo, e um conjunto de outras forças associadas. E que neste momento a carreira de bombeiro não está a ser dignificada. E hoje de manhã estive, enfim, estive juntando-me aos bombeiros chapadores, que estão em frente à Câmara Municipal do Porto, para perceber as reivindicações deles, e realmente é verdade, quer dizer, como é que é possível eles receberem, isto é verdade, isto que eu vou dizer é verdade, é ridículo, mas é verdade, recebem 7 euros de subsídio de risco, 7 euros mensais, quer dizer, isto não é completamente ridículo, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. E aquilo que eles pretendiam, no fundo, era recuperar uma carreira que, enfim, que ficou completamente inerta há 20 anos atrás, e realmente ter um subsídio de risco, que tanto merecem conforme têm as Forças de Segurança. Deixa-me só dizer, ou relembrar aos nossos telespectadores, sobretudo daqueles menos informados, que está a falar dos sapadores. Dos bombeiros sapadores, não dos bombeiros voluntários. Mas todos os anos, a verdade é que a maior parte dos operacionais no terreno a combater incêndios são sempre voluntários. Exatamente. E os próprios bombeiros voluntários, há quanto tempo reclamam por uma carreira? Mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte, se eu bem percebi da sua intervenção inicial, se eu bem percebi o que disse, acha que o país não tem aprendido com tudo o que tem acontecido ao longo dos anos? Não, repare, nós temos 450 corpos. Quem gera o país neste caso, não é o país, é quem gera o país? Não, repare, nós temos 450 corpos de bombeiros para 308 conselhos. Isto do ponto de vista logístico, do ponto de vista operacional, é completamente irracional. A concentração e a fusão, por exemplo, deste tipo de estruturas, repare, eu não me admiro a nada que daqui a uns anos estejam a fechar quartéis de bombeiros em Portugal, não me admiro a nada. Quer dizer, não faz sentido, há uma sobreposição de meios, numa articulação entre os diversos meios. Sim, mas deixe-me perguntar, aliás, não lhe quero roubar tempo, até porque já estou a fazer várias perguntas e aqui à doutora Marina Gonçalves só fiz uma ainda, mas já me viro por este lado. Mas a verdade é que após as tragédias que marcaram o país, e não vale a pena estar outra vez a recordar, porque toda a gente entende do que é que eu estou a falar, houve desenvolvimentos técnicos e operacionais e de formação humana, que também é muito importante. Às vezes não falamos sobre isso, mas é muito importante. E as próprias corporações, os próprios comandantes reconhecem que essa aposta, essa formação, esse investimento aconteceu. Se calhar não é o suficiente, mas aconteceu, ou não? Se a ideia de mau era, se não houvesse alguma evolução. Pá, mau era se não houvesse evolução, não é? Mas a verdade é que tal não se demonstra como suficiente. Ok. E aquilo que temos a demonstrar... Repare, hoje em dia, a cadeia de comando, entre as diversas forças, que atuam num incêndio, é surreal. É surreal. E, repare, quem visitou bombeiros voluntários, quem visitou bombeiros estapadores, uma das principais, enfim, reclamações é efetivamente, por exemplo, quando chegam, digamos, ao teatro de operações, a própria cadeia de comando, a articulação entre as forças, muitas vezes, não é nada fácil. E tem havido, muitas vezes, problemas de articulação entre as diversas forças, exatamente porque, ou seja, é difícil, é complexo, e tudo isso, tudo isso demora tempo, tempo que é precioso no combate aos incêndios. Quer dizer, muitas vezes eles não se queixam da falta de meios técnicos, não é falta de carros, se bem que muitos deles já têm bastante idade. Não, muitas vezes é questão da articulação, é questão da cadeia de comando, é questão da mesma, portanto, da atuação, da atuação das diversas forças. Ou seja, eu acho que é importante haver uma mudança de paradigma, de ser tudo, portanto, a recepção de ordens ser muito mais direta. O Chega tem ideias práticas para fazer essa mudança que, pelo que me diz, parece ser uma mudança que tem que ser estrutural e não conjuntural, evidentemente? Sim, o Chega tem ideias para isso? Eu acho que é importante que nós ouvimos a Liga de Bombeiros e percebemos exatamente o que é que é possível fazer para melhorarmos. Mas, acima de tudo, nós apostamos na questão, conforme disse, na questão dos bombeiros voluntários, na questão da atribuição de uma carreira que seja digna, uma carreira profissional, em que eles possam realmente poder fazer uma dedicação mais plena, a questão dos bombeiros, a questão do subsídio de risco, no caso dos bombeiros sapadores, ou seja, no fundo, há um conjunto de matérias que nós podemos mexer, que realmente poderá, no fundo, ajudar, a que realmente aminorar estes cenários. A questão dos bombeiros é paradigmática, e a questão da prevenção, a questão do aumento das penas para os criminosos, muitas vezes, grande parte dos fogos, senão a esmagadora maioria é fogo posto, e, portanto, muitas vezes os pirómenos acabam por, muitas vezes, sair contra a minha identidade à residência, e voltam novamente a... Isso é só por si um debate muito importante, essa questão é só por si um debate relevante. Portanto, há um conjunto de situações, isto não é uma questão nada simples, é uma questão complexa. Bastante complexa.